É impressionante você imaginar o tamanho da ousadia, né? O cara faz um concurso para a Polícia Militar, vira PM, passa a usar a estrutura da PM, como disse a Amanda, inclusive uma viatura para a prática do crime. E aí é o que eu sempre digo, enquanto a gente não fortalecer, está certo, está tendo essa operação policial, mas a verdade é que o combate aos desvios de policiais, seja na civil, seja na militar, aliás, dentro da Secretaria de Administração Penitenciária e por aí vai, bombeiros também, porque tem bombeiros envolvidos em milícia também, enquanto a gente não fortalecer corregidorias, não teremos jeito. Corregidoria tem que ser fortalecida e tem que ser um braço independente e à parte. Não estou dizendo que é à parte no sentido de não estar de alguma forma vinculada à corporação, mas ela tem que ser à parte no sentido de o chefe, o corregidor geral, ele ter independência para atuar e ser fortalecido para atuar com equipes e também com equipamentos e condições para investigar, para apurar. Não adianta, como eu já conheci, por exemplo, bases da corregidoria da Polícia Militar, inclusive tem uns, sei lá, sete, oito anos que eu conheci uma base no Meier, na Zona Norte, fica bem próximo ali do Hospital Salgado Filho, que é uma unidade da DPJM, que é a Delegacia de Polícia Judiciária Militar. Você vai lá, é uma piada. E soube outro dia que não mudou. Você tem alguns policiais lotados, uma estrutura de porcaria, quando, na verdade, deveria ser de alta tecnologia, moderna, lotada de policiais. A gente fica, às vezes, colocando dinheiro aqui, outro ali, e as corregidorias tinham que ser muito, mas muito aparelhadas. Porque pior do que você ter contingente, é mesmo tendo um contingente menor, ter bandido dentro, ter raposa dentro do galinheiro, porque ele mancha a corporação, ele quebra a possibilidade de você se aproximar da população, de você criar uma relação de confiança. As pessoas passam a ter, quando tem exemplos e oportunidades ruins, eles passam a ter preconceito, passam a ter imagem ruim e se afastam da corporação. Então, esses têm que ser punidos para que os bons fiquem e a gente possa, aos poucos, limpar a corporação, melhorando também o processo de entrada, de escolha, de treinamento, de condições para os policiais. Está tudo certo, é um combo, mas as corregidorias tinham que ser fortalecidas, porque aí vocês iam ver que casos como esse aí, citado agora pela Amanda Martins, eles são frequentes e a gente tem que cortar na própria carne, pelo bem da corporação. Corta, rapidamente faz um processo, porque eles também não fazem isso, rapidamente faz um processo para retirar, para expulsar e contrata outro para o lugar, mudando também a forma de inserir dentro da corporação, mas não tem jeito. A gente fala disso aqui há anos e há anos e não interessa muitas vezes. A verdade é essa, não há interesse político e dentro das corporações para se fortalecer. Fortalecer a corregidoria é mexer em vespeiro e a grande maioria não está afim muito de mexer em vespeiro, não.